Música Criada com o objetivo de promover a inclusão social por meio da prática cultural, as Olimpíadas Culturais são o resultado de um projeto de lei aprovado pelos parlamentares da cidade, visando ampliar as oportunidades de socialização e integração dos alunos das unidades escolares municipais. O projeto foi o primeiro a ser apresentado pelo vereador Antonelli Marmo, que assumiu em abril uma cadeira na Câmara Municipal. O projeto, que cria uma competição cultural para os alunos da rede pública da cidade, foi aprovado na Câmara Municipal de Jacareí, com 13 votos a favor e um contra. As Olimpíadas Culturais são direcionadas a alunos que cursam do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e conta com sete modalidades diferentes. Pelo projeto, a partir de setembro de 2016, os alunos poderão competir anualmente na primeira quinzena do mês de setembro, nas categorias de música, teatro, fotografia, vídeo, literatura, artes visuais e dança. As Olimpíadas Culturais são dirigidas aos alunos da rede pública municipal. Os alunos das redes particular e estadual de ensino também terão a possibilidade de competir. O vereador Antonelli Marmo, autor do projeto de lei, diz que as Olimpíadas Culturais vão estimular os estudantes a ter contato com a arte desde cedo. Desenvolvendo essa sensibilidade que é a questão da arte. A ideia é transformar um grande evento e fazer um dia, um final de semana cultural com as escolas dentro do Educar Mais Jacareí, que é uma referência no município. Após a aprovação do projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Jacareí, ele segue agora para a sanção do prefeito. O projeto já é visto com bons olhos por parte dos educadores. Este professor acredita que o projeto é de fundamental importância para a cidade e para as escolas, porque incentiva os alunos a terem uma integração fora da sala de aula. Faz com que o aluno aprenda muito mais e fazendo com que ele tenha essa integração social, essa integração cultural, que é importante para a vida do aluno, para a vida do cidadão, onde ele possa exercer a sua cidadania. E o céu de Jacareí ficou mais colorido no final de semana do feriado 7 de setembro. Isso por causa do 11º Campeonato Paulista de Balonismo. Após intervalo de dois anos, Jacareí volta a fazer parte do roteiro do Campeonato Paulista de Balonismo. Eu costumo falar para as pessoas que eu acho que esse evento é o evento mais democrático que existe. Até porque a gente consegue levar uma atividade da prefeitura para todos os cantos. E chega voando ainda, que é o mais bonito, né? As provas da etapa única aqui de Jacareí foram semelhantes às provas do Campeonato Mundial, segundo o presidente da Federação Paulista de Balonismo. As provas de precisão e pontaria que temos no Campeonato Mundial. Na verdade, a gente já vai treinando como se fosse o Mundial. Mesmo para o atual campeão paulista e brasileiro, a adrenalina é sempre a mesma antes de cada competição. Como sempre, né? A hora que a gente chega, assim, aquela adrenalina de instantes ali na montagem e tudo. Que é um negócio bem legal. Você já está se aquecendo ali na montagem. E os preparativos continuam para representar o Brasil no Mundial, que acontece ano que vem. Esse ano nós temos dois eventos fora, que é o Pré-Mundial, o Campeonato Pré-Mundial, e os jogos World Air Games. Pré-Mundial no Japão, World Air Games lá em Dubai. Nós estamos indo com cinco equipes lá. Vamos tentar representar bem o Brasil, né? Que o Brasil vem numa crescente boa. O pessoal de fora já estão nos olhando assim, com outros olhos. Os caras estão chegando, estão arrebentando. No último Mundial, a gente conseguiu praticamente oito vagas para o Mundial do ano que vem. Isso é a primeira vez que acontece na história. No último episódio da série Memórias de Jacareí, com o empresário Luiz José Navarro da Cruz, vamos conhecer a história de um local que existiu na cidade, mas que, felizmente, há mais de cem anos não funciona mais. A rua em que se enforcavam pessoas. A Cruz dos Enforcados, que ainda fica no mesmo local, onde está até hoje a Igreja do Carmo, na parte central da cidade. Já foi um lugar macabro, que abrigou muitas mortes por enforcamento. Um fazendeiro de café, que é o ajudante Braga, que dá praça, o nome... A praça principal lá de Santa Branca, porque ele tinha propriedade de café, aqui em Jacareí, e também tinha, adentrando Santa Branca, município de Santa Branca. Então, ele também, lá pra comunidade de Santa Branca, ele deve ter sido um homem importante, deve ter feito alguns benefícios pra cidade. Então, a praça principal lá de Santa Branca recebe o nome dele, Praça Ajudante Braga. E esse ajudante era um título da Guarda Nacional, que era uma honraria. A Guarda Nacional era uma instituição existente ainda no tempo do Império. Então, esses coronéis, e Alferes, e no caso dele, ajudante, eram títulos dados pela Guarda Nacional. Então, o que acontece é que o ajudante Braga, ele teria achado no caminho entre Jacareí e Santa Branca. Até, também é uma curiosidade desse respeito. A Rua Pompilho Mercadante, que todo mundo sabe onde é, que é uma rua central da cidade, ela teve o nome, assim, informal, de Oa do Carmo. Porque lá no alto, onde hoje está lá a Igreja do Carmo, o Santuário do Carmo, que eles chamam lá, havia uma pequena igreja ali, né? Eu até conhecia, era uma capelazinha, né? Que era a Igreja do Carmo. Então, a rua ali era a Rua do Carmo. E ali era a saída para Santa Branca. Lá no alto, onde hoje está a igreja, onde tem um conjunto ali de casas, que é um conjunto do mais antigo, acho, desses financiados pelo BNH, casas geminadas, né? Então, ali, naquele correr ali, é que saía, ali era o início da estrada para Santa Branca. Quer dizer, que não era onde atualmente é, era um pouco mais para cá, passava até... Meu pai falava muito que passava por um local chamado Santa Cruz dos Enforcados, porque ali tinha um crucifixo grande lá, e em tempos idos aí do Império, talvez, até do Brasil Colônia, né? É que havia enforcamento de pessoas lá. Então, tinha lá uns crucifixo, e a regiãozinha ali, o bairrozinho, ficou conhecido como Santa Cruz dos Enforcados, que seria hoje ainda a região que está urbanizada, o que poderia ser Jardim Paraíso, talvez, por ali, né? Então, é nesse correr ali que se alongava a estrada, né? Que aí ia atingir Santa Branca. Fico por aqui mais uma edição do Notícias de Jacarei. As reportagens desta edição estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com.br tvcâmarajacarei. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br tvcâmarajacarei. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho